Alguns estão viajando, mas nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. A letra dessa música é bem oportuna. Nós não podemos nunca parar de mirar as portas do inferno e arremeter contra elas. Nós não podemos desistir daqueles a quem nós amamos. Hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico muito conhecido. É Jó. Pode procurar ele. Mas nós não podemos desistir. Ele não desistiu. E não podemos desistir. Hoje, ontem, Deus realizou um grande sonho da minha vida. Desde que eu me converti, eu era a única convertida da família, a única que conhecia Jesus. E desde aquela época, eu orava e pedia muito a Deus. Senhor, tem misericórdia daqueles a quem eu amo, Senhor. Tem misericórdia a Deus, Senhor. Muda, Senhor. Me dá oportunidade. Eu pedia muito a Deus uma oportunidade. E os anos foram passando. E uma parte da família se tornou evangélica. Mas uma outra parte da família continuou com as suas próprias crenças. E quando foi ontem, a minha tia pediu que eu fez 80 anos. E a família veio toda. Veio de outros continentes. Veio de outros estados. A família estava toda reunida. E minha tia me pediu para dar uma bênção para ela. E para pregar uma mensagem. Que Deus falasse com ela. E quando eu vi toda aquela família reunida, O inimigo ainda tentou impedir que aquilo acontecesse. E houve um burburinho. Mas você não vai falar. Não tem um mestre de cerimônias. E tinha um monte de coisas que precisavam ser feitas. E eu sentei no cantinho. Fiquei conversando com algumas primas. E tranquila. Quando Deus está no controle da sua vida. Quando Deus está no controle de tudo aquilo. Que verdadeiramente Ele quer que você faça. E você obedece. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. E eu perguntei a Deus. O que é que eu deveria falar para todo aquele povo. A primeira coisa que eu disse. Eu disse quem sou eu. Eu disse o meu nome. É claro que todo mundo ali me conhecia. Mas eu disse quem era Jesus para a minha vida. Só isso. E depois disso a única coisa que eu fiz. Foi procurar algumas passagens bíblicas. Que falassem a respeito da aniversariante. E eu sei que algumas pessoas que não gostam muito de crente. Porque os evangélicos, queiram ou não. Por algumas pessoas ele não é bem visto. E houve um burburinho aqui. Um burburinho ali. E eu comecei a falar. Comecei a ler a palavra de Deus. E quando eu terminei. As pessoas choravam. E aplaudiam de pé. E diziam que não sabiam que dentro da Bíblia. Existiam palavras como aquelas. E as pessoas perguntavam como era a igreja. Perguntavam sobre os irmãos. Perguntavam pelo site. Perguntavam o que a gente fazia por aqui. Perguntavam inclusive do discipulado que eu comecei a falar. Não desista daqueles a quem você ama. Não se preocupe com as circunstâncias. Um dia Deus também vai te colocar à frente e vai te dar honra. Um dia Deus também vai fazer com que aquela fé com que você perseverou. Ela também apareça. O mais importante é o que nós acabamos de cantar. Não desista nunca. Não desista nunca. Nunca. E as pessoas. Ah, eu vou à Brasília. Eu quero conhecer. Você fala mais por mim. Manda suas mensagens por e-mail. Eu falei. Não precisa. Elas estão no site. Quando você pregar, manda as mensagens. Quando você falar alguma coisa, manda pra mim. Manda aquilo que você escreve. Faz. E acontece. Deus está no controle das nossas vidas. Quantas pessoas. Eu tive a oportunidade de falar ontem. Dando os amigos da minha tia de uma só vez. Não só a família, como os amigos da minha tia. Eu esperei muitos anos. Eu poderia, durante esse tempo, ter um perdoeiro a cada um deles, um por um, e tentar enfiar a Bíblia na cabeça deles. Mas não é assim que funciona. Deus tem a hora dele. Deus tem o tempo dele. E Deus prepara o coração das pessoas pra receber a mensagem. E é isso que nós devemos crer. É nisso que nós temos que nos firmar. Jó, que é sobre quem nós vamos falar hoje. O homem de quem Deus deu testemunho. Eu amo essa passagem de Jó. Eu gosto muito de falar sobre Jó. E eu me inspiro em Jó, muitas vezes. Quando as coisas estão difíceis. Quando as circunstâncias parecem que não tem mais pra onde ir. Não tem saída. Eu penso no que Deus fez na vida de Jó. E isso me agrada muito. Em Jó, capítulo 1, diz assim. Havia um homem na terra de Uso, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. As pessoas muitas vezes pensam que ser servo de Deus, que servia a Deus, é sinônimo de ser pobre, de ser miserável. É sinônimo de ser alguém que anda de cabeça baixa. Esse era o homem que era maior do que todos os do Oriente. Continuando. E iam seus filhos a casa uns dos outros. E faziam banquetes, cada um por sua vez. E eu lembrei muito da minha família. Que nós fazemos fim de ano, aniversário. Nós sempre fazemos isso. Vem todo mundo pra cá. Outra hora vai todo mundo pra lá. E com isso a gente vive na ponte aérea Rio-Brasília, lá em casa. E mandava convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez, pegaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus do seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha a perseverança. Um dia, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, do universo. Uma pausa aqui. Tem gente que ora por aí. Tá amarrado lá no inferno. O diabo tá amarrado no inferno. O diabo não pode chegar perto de crente. O diabo não pode falar com o crente. Mentira. Olha aqui o que a Bíblia diz. Ele teve acesso a Deus. Ele se apresentou a Deus junto com os outros. Lembrem-se de que aquele que nós chamamos de diabo e Satanás é um anjo caído. Então a gente não pode fantasiar e dizer, não, ele não passa daquela porta. Não, na sua irmã, não entra de jeito... Ele não pode te tocar. Ele não pode fazer nada contra você. Porque quem manda nele é um todo poderoso. Ele não pode tocar num fio de cabelo seu. Pode juntar 500 mil macubeiros. Fazer o que quiser. Fazer um voodoo seu. E espetar 500 mil agulhas. E nada vai pegar em você. Porque quem manda nele é um todo poderoso. O Deus a quem eu e você servimos é quem manda nesse espírito, nessa potestade. E é por isso que ele não pode alcançar você. Mas que ele tem acesso, tem. Não é? Então o Senhor disse a Satanás, tu onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, atenção, ele deixava, ele nunca pecava? Não. Aqui não está dizendo, Jó nunca pecava? Não. Jó se desviava do mal. O mal vinha por ali, ele, opa, deixou ir para cá. Ele vinha por ali, epa, deixou ir para cá. Então o que é isso? É você não colocar os seus olhos naquilo que não pode. Não colocar ou deixar que entre pelos seus ouvidos aquilo que não deve. E nem andar por caminhos que você sabe que você não deve andar. Isso é desviar-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde à toa? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Em outra versão diz, tu não pusestes uma cerca em volta dele. Você quer ter uma cerca em volta de você? Seja assim, ó. Íntegro, reto, temente a Deus e desviz mal. Jó não colocava a coisa vil diante dos olhos dele. Não ficava ouvindo o que não devia. E nem os pés dele se iam aonde não devia ir. A obra de suas mãos abençoaste. A palavra de Deus diz que se você agrada a Deus, tudo, não é qualquer coisa não, não é uma, não são duas, não são duas. Tudo que você puser à sua mãozinha, Deus abençoa. Era assim que acontecia com o Jó. E o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Olha só, não quer que Deus permitiu tocar o que ele tem. E tu verás, se não blasfema, contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, nesse primeiro momento, Deus permitiu que ele tirasse todos os bens, mas não tocasse em Jó. Jó era um homem riquíssimo. E de repente ele perdeu toda a sua fortuna. Essa é a história de Jó. Jó ficou paupérrimo. E depois seu cativeiro foi virado novamente. E ele foi curado por Deus e voltou a ser rico. Todo mundo sabe, eu não vou ler todos os versículos. Porque, senão ia cansar os irmãos. Hoje, nós vamos falar sobre os segredos da vida de Jó. Conforme acabamos de ler, Jó foi um homem que viveu no Oriente, na cidade de Uz. Calcula-se que a cidade de Uz ficava onde hoje está localizada a região do Irã-Iraque, onde nasceu a humanidade. A primeira qualidade de Jó. O versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jó, diz que ele era um homem sincero, do grego, né? É hícrenes. Testado pela luz do céu. O que é um homem sincero? No termo original, quer dizer um homem testado pela luz do sol. A ideia é de julgar algo através da luz do sol para expor quaisquer imperfeições. Se a gente colocasse coisas à meia-luz, por exemplo, se você se arrumar todo e for para uma boate e tiver lá tudo à meia-luz, a formatura dos meus sobrinhos, sempre tem uma festa, um baile. E aí a gente se apronta toda, vai para tudo, cabeleireiro, eu, mas minha mãe, mas minha cunhada, e tomo cabeleireiro, e tomo maquiagem, tomo reboca a cara todinha, e compra roupa nova. Quando a gente chega lá, está um negócio com uma penumbra, que a gente vai catando cavaco até a mesa, para sentar, cuidado, eu segurando minha mãe, onde é que vai pisar, onde é que vai para ali, pai, cuidado, porque é tudo com a luz bem baixinha, né? Então, se eu tiver com a cara rebocada ou não, ninguém vai saber direito, né? Se meu vestido é bonito ou não, só estão vendo ali aquela silhueta. Depois eles acendem a luz e tal, quando os formandos entram, mas geralmente você passa a maior parte da festa assim. Então, quando a luz é pouca, você não percebe, ninguém vê a afeição direitinho das pessoas. Mas aqui não. O que é a sinceridade? É alguém que teve a luz do sol, é uma luz terrível. Ela expõe qualquer tipo de imperfeição. No Novo Testamento é usada em sentido ético e moral. Aquela pessoa que é moralmente testada e aprovada. Sincera significa alguém isento de falsidade, puro e sem motivos escondidos. Sem malícia, que diz com franqueza que sente um homem direito. Pode ir mais ou menos. A segunda qualidade de Jó é que ele era um homem reto. Reto é sinônimo de justo, de cais. Honrado, inocente, digno, em conformidade com as leis de Deus e dos homens. A palavra foi originariamente usada para descrever pessoas que viviam de acordo com a dica, com a regra, com o costume, com o direito. O tempo, o termo descreve pessoas que correspondem ao padrão divino de direito, possibilitando por meio da justificação e da santificação. A terceira qualidade de Jó é que ele era um homem temente a Deus. Temor, reverência e respeito. Morar é derivado de Iar, que significa reverenciar. As pessoas pensam que temer a Deus é ter medo. Ai, lá vem ele, deixa eu me esconder. Ai, meu Deus, lá vem Deus com a mão dele. Não, temer é reverenciar. Quando ele chega, ao invés de você ficar com medo e se esconder, é você se curvar diante dele. Você reconhecer a soberania dele. Reconhecer o poderinho dele. Jó temia a Deus. Mas o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, porque Deus nos ama. Ter temor é ter respeito. É honrar, reverenciar, porque ele é todo poderoso. Honrar a Deus é viver no centro da vontade de Deus. Honrar a Deus é ter um estilo de vida que agrada a Deus. Como é que você tem vivido? A quarta qualidade de Jó é que ele desviava-se do mal. Desviar ou para Baino é abandonar. Desviar de uma direção, seguir outro caminho. Ele era um homem alergado por Deus. Por que é que nós devemos nos livrar daquilo que nos escraviza? As pessoas me perguntam, Paixão, por que é pecado beber? Por que é pecado fumar? Por que é pecado não sei mais o que? A questão não é o pecado. Esse não é o problema. O problema é que você tem, para você ser aprovado por Deus, você tem que abandonar aquilo que te escraviza. Aquilo que te submete e os vícios, eles nos submetem, eles nos escravizam. E a Bíblia diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Jó tinha sete filhos e três filhas. E o versículo 3 descreve os bens de Jó. Eu coloquei aqui. Eram sete mil ovelhas. Para que serve a ovelha? A ovelha fornecia lã e a carne era muito apreciada naquela região, à época de Jó. Três mil camelos. Os camelos serviam para o transporte de carga. Eles levavam até duzentos quilos nas costas. A sua pele era usada para fazer roupas, tendas, baús para guardar coisas e etc. Quinhentas juntas de bois. Corresponde a mil bois que serviam para arar a terra. E quinhentas jumentas. O jumento era usado para transportar coisas e pessoas. O jumento nunca era usado na guerra. Porque Jó era um homem de paz. Quando lemos sobre a riqueza de Jó, podemos dizer que se ele vivesse, nos dias de hoje, ele seria dono de empresas multinacionais. Ele, como nós vimos, era o homem mais rico do Oriente. Jó era um servo de Deus, arquimilionário para os padrões da época. Ele tinha segredos impressionantes em sua vida com Deus. O versículo 3 diz ainda que Jó tinha inúmeros funcionários a seu serviço. Seus filhos faziam festas. E enquanto eles estavam nas festas, desfrutando das riquezas do pai, Jó ficava ali preparando o altar e separando o holocausto para oferecer ofertas a Deus pelos seus filhos. Se ele era tão rico, próspero e feliz, por que tanto sacrifício? Muitas vezes as pessoas estão ali na igreja e clamam a Deus, e oram a Deus, e perseveram com Deus até passarem no concurso dos seus sonhos. Até conseguirem o emprego dos seus sonhos. Depois que conseguem, aí Deus fica para segundo plano. Jó não. Jó continuava. Quanto mais rico, mais ele se dedicava a Deus. Será que ele tinha necessidade de fazer isso? Necessidade ele não tinha. Mas ele costumava ter um estilo de vida que agradava a Deus. Oração, propósito, colocar-se na brecha, por quem amamos, não é apenas quando as coisas não vão bem. É sempre, sempre, sempre e sempre. Esse era um dos segredos da vida de Jó. Ele não esperava precisar de Deus para invocar o seu nome. Ele tinha um relacionamento com Deus e clamava por Ele mesmo sem estar, passando por uma necessidade ou uma luta. Agora um parênteses, irmãos. Às vezes as pessoas, mas pastor, eu passo por tanto problema, é tanta luta na minha vida, há fases na vida da gente que são difíceis mesmo. Mas vocês viram a descrição de Jó? Quando você tem um estilo de vida que agrada a Deus, Deus não manda prova todo dia, não, irmãos. Você passa um bom tempo voando em céu de brigadeiro, limpinho, limpinho. Esse homem, ele já tinha sido provado e mais. Esse homem, ele também estava sempre na presença de Deus. Mas como Satanás provocou, ele foi provado até a última gota. Se você for uma pessoa que tiver um estilo de vida que agrada a Deus, Deus não manda te putucando todo dia, não, irmãos. Deus vai deixar que você leve uma vida com o céu de brigadeiro. Você tem problema? Tem. Você tem provação? Tem. Mas você não vai viver aflito a vida inteira, não. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você tem condições de enfrentar os problemas da vida de frente e na certeza de que você vai vencê-los. De antemão, ele sacrificava. E Deus abençoava Jó. De que forma? O versículo 10 diz que Deus abençoava a obra de suas mãos e multiplicava os seus bens. Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado? Você quer que Deus... Irmãos, ontem, uma das coisas que me lembraram é de como a nossa família era há muitos e muitos anos atrás. Quando alguns foram para o Rio de Janeiro, quando as coisas começaram. E Deus me fez lembrar de quantas orações eu e aqueles que foram se convertendo pela família. Quantos jejuns, quantas orações, quantas visílias, quantas noites sem dormir, quantas preocupações, quantos pedidos diante de Deus. E estavam todos. Não teve um que diz assim, eu não vou porque eu não tenho roupa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho passagem. Mas não teve um, um, um. Quando Deus abençoa você, quando você se coloca na brecha, Deus se espalha pela sua família. Deus não quer que só você fique abençoado, não. E ontem nós lembramos e as fotos nos fizeram ver como as pessoas eram e como são prósperas hoje. E eu fiquei impressionada como eu vi a mão de Deus, nem todos estão diante de Deus. Não, mas quando Deus te abençoa, Ele estende para os teus. Ele abre as portas para os teus. Ele abençoa porque Ele te ama. E muitas vezes Deus manda eu dizer para as pessoas, por amor a Ele eu vou fazer isso. Por amor a ela eu vou fazer isso. Por amor a ela eu vou fazer não sei mais o que. Porque é assim que Deus faz. Por amor a você, Deus abre os caminhos. Por amor a você, Deus abre as portas. Por amor a você, Deus levanta. Por amor a você, Deus cura. Por amor a você, Deus transforma. Não apenas você, mas aqueles que estão à sua volta. Jó era amigo de Deus. Ele não buscava Deus só na necessidade. Ele não usava Deus como um amuleto ou como um santinho. Ele tinha um relacionamento com Deus. Jó tinha crédito com Deus. Como vai o seu crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Jó tinha crédito com Deus. Ele sabia que não era nada. Tem gente que se orgulha em dizer que tem crédito na praça. Que tem dinheiro guardado. E isso é bom. Mas como vai o seu crédito com Deus? No versículo 6 diz que porém certo dia os anjos se apresentaram diante do trono de Deus. E Deus deveria estar sentado no trono no meio dos anjos. E no meio dos anjos se apresentava-se Satanás. E Deus perguntou a Satanás de onde vens? E ele responde. Venho de passear na terra e andar por ela. E Deus diz àquele anjo caído. Você tem observado meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. É um homem sincero e reto. Temente a Deus e desviando-se do mal. Observe-se. Que o versículo 8 é a fala do próprio Deus a respeito de Jó. E é também a repetição que acontece do versículo 1º do livro de Jó. O versículo 8 é o testemunho de Deus a respeito de seu amigo Jó. Deus pode dar testemunho de você. Está vendo lá, meu servo? O vento bate. A tempestade vem. Mas ele está firme. Olha lá. Ele não esquece de mim, não. Olha lá. As coisas acontecem. Ele não me desferma, não. Ele não se desvia. Não. Ele não me busca. Só quando as coisas vão mal, não. E quando as coisas acontecem de uma forma equivocada, ao invés de dizer, por que o Senhor do Senhor permitiu? Por que eu? Ele se apresenta a Deus, faz sacrifício a Deus e pergunta o que é que pode ser aprendido com aquilo. É lindo lermos esse versículo. O próprio Deus dá testemunho de um homem que vive nesse mundo cheio de corrupção, de miséria, de maldição e de pecado. E Deus ainda disse dele, você viu, meu servo Jó? Deus deu referência naquele homem. Será que o Espírito Santo pode dar referência de você e de mim? O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, o seu pastor. Podem dizer, olha lá o fulano, a fulana. Ele é uma bênção. Ela é uma bênção. Qual é a referência que podem falar, dar de sua vida? Qual? Qual é a referência? Você está conseguindo o peru dos segredos da vida de Jó? Deus confiava nele. Deus dava testemunho dele. O diabo vai sempre querer se levantar. Pode vir. Dificilmente, um servo ou serva de Deus é unanimidade quanto as pessoas que o servam. Mas ele ou ela deve viver para conseguir a confiança de Deus. Você não vai conseguir que lá no seu trabalho todo mundo te elogie. Você não vai conseguir que dentro da sua família todo mundo diga, ai que maravilha, eu sou apaixonado por fulano. Não. Mas você deve conseguir a confiança de Deus. Isso é mais importante do que o aplauso das pessoas. Mas Satanás respondeu a Deus no versículo 9 e disse assim. Porventura, Jó teme a Deus à toa? Porventura, não cercaste tudo de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, quer dizer. Porventura, o Senhor Deus não colocou uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo que ele tem em cercar, é rodear. Jó não era cercado por seus bens, não. Ao contrário, tudo que ele tinha, é que era cercado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus era quem dava para Jó. E tudo que Deus dava a Jó, Deus cercava muitas vezes. Deus permite perdas das nossas vidas, porque aquelas coisas não vieram por mãos dele. Há coisas que nós adquirimos e que muitas vezes não vêm pelas mãos dele. E às vezes Deus permite que elas se vão, porque o que Deus manda para você é muito, mas muito melhor. Do poder e da autoridade de Deus, Deus está à nossa volta e nos cerca. O diabo não desiste de nós, ele investe contra mim e contra você todos os dias e todo o tempo. O mal não te alcança, porque Deus, o Todo-Poderoso, te cerca. Cerca você, cerca os seus, cerca tudo aquilo que ele deu a você. Agradeça a ele e faça como Jó. Seja agradecido a Deus. Tem gente que quer que Deus cerque a sua vida, cerque sua família, cerque seus bens, mas não quer ter um estilo de vida que agrada a Deus. Quer que Deus coloque a cerca à sua volta, mas só quer buscar a Deus quando tem um problema para resolver. Isso não funciona. A Bíblia é clara e nós lemos em Jó que Deus cercava tudo que pertencia a Jó, porque ele era íntegro e reto. Temente a Deus e desviava-se do mal. Quando a cerca de Jó é tirada, Jó experimenta a ruína. Satanás fala, claro, ele está cercado. E Deus disse, vamos fazer um teste. Eu vou dar a permissão para que você toque nos bens de Jó. E lá no versículo 12, disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele eu estendo essa tua mão. Veja como Deus confiava naquele homem. Diz a Bíblia que enquanto aquele diálogo acontecia, quando Deus deu a autorização, o diabo saiu.